Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Pillowman Games E hoje estamos a jogar Fort Nelson E hoje vamos roubar a peruca do Juca Juntamente com o T Pereira Olá Com o WK Boa E o Pinguinha XD Agora É a altura de nós que irmos Num sitio, que é o Lago do Juca Para quem não sabe onde é que é o Lago do Juca Eu já vos explico Antigamente, há muito tempo atrás No Lago da Preguiça Havia, antigamente No Lago da Preguiça, um sítio Chamado Lago da Preguiça Depois, de repente, um Agente especial que apareceu Vindo do nada Do meio de uma Tempestade de gelo E chegou, de repente, a essas zonas Quando ele lá chegou, não sabia O que esperar, mas viu um monte de capangas E como ele era forte e poderoso O senhor Juca da Peruca Os capangas uniram-se a ele E agora obedecem-no cegamente Seguindo as suas ordens Maldosas Bom, hoje em dia O Lago da Preguiça É dominado pelo Juca da Peruca E quem roubar a sua peruca Vence o jogo, de certeza Bom, a peruca do Juca é uma peruca mítica Dá mil dano por segundo Ela está localizada a alguns por aqui Sabem, é muito raro as pessoas encontrarem o Juca Por isso vamos ter que ter sorte Eu vou matá-los todos Vou-vos ajudar, meus amigos Não podemos deixar que eles roubem a peruca A Juca Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso atingir o céu Andam a cair E morrem 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 E morrem Ai, esse gajo estava assim pedido Missão, falhada Bora tentar novamente Não Ele vai nos finalizar Não está errado a minha pica Eu vou brincar Pio Estou a matar aqui este Ah Ele não morre Estou a usar BOTS É o Circásio Ai O gajo quando tu traficas cartões Ok Gastei Gastei Os meus materiais todos Mas estamos seguros Batei um gajo Ah, não fui eu Eu vou-te rechonar Foi por um bem maior Porque eu gostaste desses materiais Yeah Um bem maior Thank you very much Parecias o O Dumbledore a falar Batei outro O Dumbledore a falar Yeah Não, não foi isso Foi por um bem maior O bem maior Ah, porque era a sigla dele com o Yeah Com o O Grindelwald Yeah, exatamente Eu estava a pensar no Gregorovitch Também és fã de Harry Potter Yeah Harry Potter O Harry Potter Harry Eu não sei porque é que eu estou a andar por aqui Tipo Alguém tem cura Que é dura Alguém tem medikit Eu não Preciso E depois eu ficava aleijado Ah, vou-me matar Salva-me logo Mataste-me, és mal Estou triste contigo Estou a brincar Mas mesmo assim continuo triste Vocês estão todos aí A brincar com os outros E não E eu fui expulso da brincadeira Ok, esquece Vimos perder Ah, morri Eles tiraram os bots, pá Por que é que tiraram os bots? Não Era a única coisa que me fazia ser feliz Yeah É bot que vou-te roubar aquele Vão Craigs Eu mandei uns Craigs, está bem? Ah, eu tenho pessoas a disparar-me Onde é que estão? What? Ok, já posso ir para a Pair Estão para aqui Já mandei os Craigs Lá e os Craigs a ajudar Não estão soltos, não estão soltos Pronto, os Craigs já me moveram Fogo Quem é que me manda a roubar as kills? Nunca consigo roubar as kills ninho Vou ficar aqui nesta noite para o resto da vida Ok, eu... Ai! Meu Deus do céu Onde é que está o bot? Eu quero o da Sniper Deem a mão da Sniper, é meu O que vier aí dentro é meu, tudo meu Se for bom Se for horrível é vosso Oh, meu Deus Eu vi o meu Sniper e o WK conseguiu apanhar Oh, WK Eu não apanhei Sniper WK Eu dou testa aqui em troca da Sniper A sério, a sério Boa, dá cara Eu via, eu via A força foi o Pillar Obrigado Oh Dá-me É meu Ele apanhou-te a Sniper Acho bem Como? Este aqui está sem shield Bora lá Ok, na esquerda também me tentaram o Sniper Acertei 126 Oh, oh, não tem um gajo de granada, oh irmão Ai Eu vou ter o resfato, vocês estão o Sniper Ui Vamos tentar o Sniper Quase que eu acertava nos pezinhos de um Não, 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 foi, foi, vai lá Nãããããããããããããão Nois te damos de rebob Era só um tiro Nah Uh Ei Mano, roubaram a minha Minha pump máxima Uh Eu acho que eu tinha um Sniper Eu acho que eu tinha um Sniper Ok, eu estou muito bem equipado porque roubei o luto todo. Só uma pessoa! Já, não vale a pena, estamos a perder boa vida. Por causa de uma pessoa que está quase com pontos negativos. Mas depois o vídeo vai acabar e eu não vou poder matar mais ninguém. Não vais participar na nossa vitória royale. Que triste. Onde é que está esse aí? Onde é que está esse bacana? A cena é que quem conseguiu atacar os gajos foi e não foram vocês. Tipo, vocês estavam a destruir os gajos e eu estava a ir... Pé, deixa-me tentar fazer trickshot, a sério. Alguém tem rocket para tentar fazer trickshot. Eu. Eu tenho. Dá-me o rocket para fazer trickshot. Toma. Ok. Está aqui comigo? Está aí. Não mates. Espera. Está Açores, está Açores. Deixei os Açores. Deixei os Açores. Atira para cima, atira para cima. Fui eu. Não. Fui eu que deu uma snipada. É. Olha aqui um em cima. Fumba. Ganhamos. Vitória das Royales. É a primeira vitória royale em... A primeira vitória royale que tenho em vídeo. Ai, é que engraçoso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Acabou. E espero que vocês deixem like, senão... Adeus. Tchau. 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 Tchau, tchau.